Salve, amiguinhos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Desmaratonando Godzilla 3, King Kong vs Godzilla, original de 1962. Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E cara, como eu falei nos últimos vídeos do Desmaratonando, lá do canal do Deslegendário, eu não vi muito esses filmes antigos de Godzilla e King Kong, principalmente. É, só teve um aí, que no caso teve até uma galera que meio que veio falar comigo nos comentários daquele último vídeo que eu vi dele, né, que eu acabei vendo dois em um, que eu tinha visto um, cara, que eu não lembro de qual ano era, eu até tava tentando achar aqui, não sei se era de 2004, 2001, não lembro agora, que o Godzilla, ele tem filhotes ali, e tem pessoas que meio que reclamaram, falando, pô, mas aquele dali meio que descaracterizou, né, a personalidade ali, não a personalidade, mas descaracterizou o personagem, né, Godzilla, que meio que não tem nada a ver, transformou ele numa mãezona, sei lá, algum tipo. Assim, na época que eu assisti esse filme, eu só achei que era mais um filme de dinossauro modificado, brabo pra caraca, e eu curti o filme por causa disso, porque eu não conhecia esse universo extenso que tem no Godzilla, né, o Monsterverso, no caso. Não vou dizer que ainda sei muita coisa, mas eu sei um pouco mais hoje do que antigamente, quando eu vi esse filme que eu falei pra vocês. Mas, vou ver esse vídeo agora do Desmaratonando o Godzilla, naquele mesmo esquema, pra poder ver do que ele estará mostrando aqui sobre esse filme, né, beleza. Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein, a... Reites, a poderosa Blair Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com tubarão. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ah... ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Eu tô me lembrando daquela música... O homem macaco correndo atrás de mim... ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Estar com esse saco cheio dos programas convencionais de televisão que decide buscar alguma novidade pra trazer dinheiro... Digo, divertir o público. É mais ou menos uma adaptação mais debochada do personagem Carl Denham, do King Kong de 1933. Em sua busca, ele descobre a existência da então chamada Ilha Farrow, que de acordo com uma lenda, um monstro gigante vive lá. Como bom mercenário da área do entretenimento, o senhor otaku vê a oportunidade de ganhar dinheiro em cima do monstrão e pega dois buchas e os envia pra ilha para capturá-lo. E ao chegarem na Ilha Farrell, eles se deparam com uns nativos que... Parece que quanto mais velho eu fico, pior fica essa cena, porque toda hora eu reparo em alguma coisa errada. Começar pelo básico. Blackface é errado. Então pode tirar esse bronzeado artificial. Pelo amor, King Kong de 1933 não fez isso. Depois os dois buchas, pra não serem mortos pela tribo, distribuem cigarros pra população. Até pra criança, maluco, que porra errada. Pessoal vive falando que o humano em filme de monstro é chato, porque fala de ciência demais, ou em caso de família demais. Que tal isso aí, hein? Seguindo a linha de doideira do filme, um polvo começa a atacar a tribo. Mas, bicho, é um polvo de verdade. A criatura, polvo. Filmaram e colocaram no filme, foda-se. Eu admito que eu achei interessante, por não ser computação gráfica. Até porque nessa época nem se sonhava em ter tal coisa. Mas eles botaram um polvo de verdade no rolê. Puta merda, hein? Enfim, Kong surge pra salvar a galera. E que batalha esquisita. Tá aí teu comercial de frutos do mar. A tribo, então, oferece a Kong uma cachaça local. E o gorilão dá perda total e cai no sono. Acontece com as melhores famílias. E aí, sucesso na missão. Com bicho adormecido, os buchos podem levar a Kong para civilizar... Eles se embebedaram o gorilão. Caraca, eles embebedaram o King Kong, mano. Assim que conseguiram levar ele. Não foi fazendo nada de mais. Toma uma cachaça aí. Pronto. Pode me levar. Mas Godzilla é libertado da prisão congelada onde ele estava desde Godzilla Raids Again. E parte para fazer sua atividade física favorita, que é... Destruir legal! Pois é, Godzilla simplesmente começa a destruir tudo porque sim. E mais uma vez tentam de tudo para detê-lo. E como de costume, nada funciona. Kong desperta e se liberta dos barbantes que o seguravam e vai ao encontro de Godzilla. Os dois se encontram pela primeira vez e Kong começa a tacar pedras enquanto Godzilla lança sua báforada atômica. Enquanto isso, os personagens do filme começam a fazer suas apostas para saber qual dos dois ganham o embate. Ao ver que Godzilla é muito overpower, Kong recua enquanto Godzilla continua sua onda de destruição. E Kong? Foi chorar e fazer uma plástica? Não, ele fica putaço e começa sua própria onda de destruição. Então, fodeu! Temos dois monstros gigantes incontroláveis destruindo tudo. Até que o Buxa 1, ou o 2, eu não lembro qual que é, sugere um plano de fazer o Kong adormecer usando as cachaças que os nativos deram para o Kong e em seguida tocando um bailão para ele desmaiar de vez. Alô, para, mano. Alô, mano, tá de sacanagem, bicho. Que infeliz cadeia de eventos. Ok, resolveu um problema. Agora falta o Godzilla. Aí me aparece um Zé Ruela e manda assim. Bota os dois para brigar e vai que eles se destroem no processo. Ah, perfeita ideia. Agora é só aplicar isso nas escolas e pronto, resolveu os problemas do mundo. Mas pera lá. Quem em Kong é um monstro gigante e eventualmente estupidamente pesado demais para ser simplesmente carregado? Como é que eles vão levar o Kong até o Godzilla? Simples. Prende os balões no Kong até que ele comece a flutuar e o leve até o Godzilla. Mano, não acredito nisso, mano. Sim. É brincadeira, mano. Balões. Quando te perguntarem qual foi a solução mais criativa que você viu em um filme para resolver um problema e você ousara dizer que foi a ideia do Luke de amarrar as pernas do AT-AT no Império Contra-Ataca, você se lembre de jogar pedras e dano com o rosto no chão. O quê? É, gente. Nessa parte aí acabou bugando o vídeo, então ficou travado aí nessa parte, mas depois voltou ao normal. Então peço desculpas a vocês. Eu não decidi fazer de novo porque senão não ia ficar legítimo o reaction. Então é... É isso. É... Desculpa até. Se não gostou, compra um computador novo pra mim, cara. Olha a língua. Kong enfiando a árvore na boca do Godzilla? Como é tuas verduras, seu corno? Batalha épica, momento marcante do cinema. Ai, eu amo demais isso. Mano. Mas vamos dar uma pausa? De onde vem essa coisa do Kong ganhar poderes elétricos? Bem, isso é a ideia do Will O'Brien, o cara que fez os efeitos especiais do filme original do King Kong. Mas o que? Ele pensou no Kong ter poderes elétricos? Não. Mas ele pensou numa história chamada King Kong Meets Frankenstein, que a tradução literal seria King Kong Encontra Frankenstein. E a história seria que Kong lutaria com uma criatura criada pelo Dr. Frankenstein. Onde ele juntaria pedaços de vários bichos e criaria uma abominação bizarra. E a luta entre os dois aconteceria em São Francisco. Ia ser demais. Só que o estúdio responsável pelo projeto achou que o custo da produção e principalmente do stop motion ia ser caro demais e decidiram engavetar o projeto. Até que a Toho, que já tinha o interesse de fazer a sua versão do King Kong, se aproximou e comprou o roteiro. Só que substituíram o monstro de Frankenstein pelo Godzilla. E essas características, como o ganho de força pela eletricidade, foram implementadas ao King Kong, até pra que ele pudesse confrontar de igual pra igual o rei dos monstros. Mas no final das contas, quem ganha a luta? Bem, no filme, como a gente tava vendo, Godzilla e Kong estavam se quebrando na porrada até que ambos caem na água. Todos correm pra ver quem havia ganhado até que o único monstro a emergir é Kong, que começa a nadar de volta pra ilha Faro, dando a entender que ele havia ganhado. Porém, Godzilla é uma criatura aquática, então ele definitivamente pode só ter ficado de saco cheio e saiu nadando pro fundo do mar. Afinal, tem uma série de filmes a seguir envolvendo ele. Então presume-se que ele sobreviveu a essa luta. Mas que ele tomou porrada, ele tomou. Ah sim, há uma famosa lenda urbana de que o filme possui dois finais alternativos. Na versão japonesa, o Godzilla ganha, enquanto na versão dos Estados Unidos, o Kong ganha. Porém, as únicas diferenças no final das duas versões é que no final japonês escutamos o rugido dos dois monstros, enquanto na versão dos Estados Unidos, escutamos apenas o rugido do Kong. King Kong vs Godzilla pode parecer um filme exageradamente bobo e exageradamente bagunçado. E isso porque é. Mas ele é extremamente divertido e até hoje me faz sorrir de alegria. E outra que foi esse filme que criou esse icônico crossover dos monstros mais lembráveis e amáveis do cinema. E que melhor oportunidade de revisitar esse filme, senão agora que estamos prestes a rever esse crossover em Godzilla vs Kong. Curtiu esse vídeo? Compartilha lá com a galera que nunca viu King Kong vs Godzilla. E vê o que eles acham do Kong preso nos balões. E não se esqueça também de conhecer as outras produções da Deslegendário, como por exemplo, a websérie Produção de Ouro, que eu mencionei nesse vídeo. É isso, valeu! Valeu! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, tá aí gente, esse daí é o canal do Deslegendário trazendo para nós aí o King Kong vs o Godzilla e, mano, muito hilário, tá ligado? Me fez me lembrar dos vídeos antigos que eu vi aqui na época, não sei quanto tempo que tem, mas eu vi um vídeo meio zoado, meio que compilado, né? Botando vários memes ali junto, os dois brigando. Mas agora vendo aqui com a narração do Deslegendário sobre esse filme, eu achei muito hilário também, tá ligado? Porque o filme sendo mostrado como ele é é ainda mais hilário porque parece que eles estavam realmente se levando a sério, eu não sei, parecia que eles estavam se levando a sério. Caraca, esse Kong aí sendo carregado, mano, por... Ah, fala sério, carregado por balões é sacanagem, mano. Eu tinha esquecido disso, cara, é muito ridículo, meu Deus do céu, mas é engraçado, vendo hoje é engraçado, tá ligado? Bom gente, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, não se preocupe que eu estarei trazendo para vocês as próximas partes, talvez eu traga de dois em dois, porque eu vi aqui que a parte quatro tem seis minutos e 33 segundos e a parte cinco tem cinco minutos e três segundos, então quando for um vídeo assim um pouco mais curto, né, de menos de cinco, seis minutos ali, eu vou trazer de dois em dois para vocês, não se preocupe, eu estou trazendo aí a parte completa aí dessa série para vocês, tá bom? E é claro, não só dessa série, mas se vocês quiserem das outras séries que ele tem nesse canal, deixem nos comentários que eu virei com o maior prazer com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!